Olá meus amigos inscritos no canal, aqui é o Rodrigo do Só Top Acordeões, como é que vocês estão, tudo beleza? Esse acordeão foi postado na live, fez uma live dela ontem, ela já foi vendida, tá? Alô seu Manuel, seu Manuel lá do Mato Grosso do Sul, o senhor adquiriu uma máquina, viu? Essa sanfona do senhor aqui é maravilhosa, terça e quinta de voz, oitavada, sanfona muito leve, mais leve que uma Super 6, boa, estado de novo, vamos dar uma passadinha, o senhor vê aí, seu Manuel, o som dessa máquina. Olha que som, seu Manuel, olha que som dessa sanfona. E aí E aí Ó oitavado, Violino, clarinete, o boé Clarinete, ó Piccoli Master Baixaria Registro pra tocar chamameia aqui, ó Aqui, ó Tchau Música 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 Então a baixaria dela né seu Manoel Música Tocamos no natural Música 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 Sanfona tá nova seu Manoel 7 registros no teclado sem repetição Tem captação janela Tem cápsula né de microfone Tá? Ó os registros Baixos cromado tá novo Alinhamento do baixaria tudo certinho Teclado maravilhoso Sanfona estado de nova Olha que coisa mais linda o folha original Com detalhe com interior preto Coisa mais linda A sanfona feita pela Excelsior Que é uma marca da Itália E o modelo da sanfona é a cordiana Sanfona leve Alô seu Manoel Já vai seguir pra embalagem Amanhã já estamos despachando ela pelo correio pro senhor aí Obrigado pela preferência mais uma vez Pra quem não sabe Seu Manoel é meu cliente já Já fizemos negócio eu e ele Esse é o segundo negócio com seu Manoel Valeu seu Manoel Obrigado por escolher A sua topa e cordiões Entre tantos revendedores O senhor veio escolher de novo A gente mais uma vez Obrigado pela preferência Você pegou um instrumento Pra vida inteira tá? Instrumento aqui Olha aí Alça nos baixos nova De couro Isso aqui você não vai precisar vender nunca Seu Manoel O senhor vai adorar A sanfona Aquele abraço Amigos do canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Tá? Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative as notificações Tem o sininho ali Ative o sininho Pra você receber Quem pergunta pra mim O que que é o sininho O sininho é quando você se inscreveu ali Ou você que é inscrito Do ladinho aqui embaixo Tem o sininho Você tem que clicar ali Todas Ele vai clicar em cima do sininho Vai ter assim Acho que é Uma, duas, três notificações Você clica No No que tem o sininho mesmo Aí ele vai mandar notificação Pra você Quando tiver vídeo novo no canal, né? Pra você ficar por dentro Esse acordeão foi postado O vídeo dela Ontem Dez e meia da noite Ontem mesmo Já foi vendido E vocês estão falando aqui Pro seu Manuel Beleza, gente? Entre esse e outros acordeons Quem tiver interesse Pode falar comigo No 45 9923 3328 Só topa acordeons É a melhor revenda De acordeons Do Brasil Sinceridade Transparência Honestidade Qualidade Em instrumentos Aquele abraço Vai aqui no joinha E ativa o joinha Compartilha o vídeo Com os amigos Fiquem com Deus Meus irmãos Tchau Tchau Tchau